Ai ai, já tô pronta pra ir pra escola, mas eu acho que eu vou lá, né, descer pra comer. Deixa eu acordar aqui meu irmão. Bom dia! Bom dia, criatura! É, vamos lá? Ah, bora! Vem! Ó, manhã, 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 a comida já tá pronta? Oi, mãe! Oi, bom dia, meus filhos, tudo bem? Bom dia! Tem sim, ó. Hoje eu fiz esses waffles, waffles, sei lá. E também tem esse leite aqui, gente. Tá bom, mãe, obrigada. Tá bom, vou pegar aqui, então. Ah, ah, onde que tá, mãe? Pra eu poder pegar também. Aqui na geladeira. Não, pode pegar. Geladeira aí. Me deu só pela metade, ah, mas não tem nada não. Nossa, eu amo isso. Hoje eu vou, eu vou ir no mercado hoje, tá bom, Minas? Tá bom, mãe. Tá bom. Ó, você tá animada pra aula de hoje? Sim, eu tô super ansiosa pra aula de hoje. É, eu nem tanto. Ué, por quê? Ele não gosta de estudar. Ah, a escola é chata. Ah, você tem que aprender a gostar da escola, é muito bom. Então, já estão prontos? Já, a gente vai indo, mãe. Ok, quer encarona ou não? Não precisa. Não, a gente vai a pé. Tá bom, então. Bola, meus filhos. Tchau, mãe. Tchau. Tchau. Vem. Vem. Vamos. Caramba, mãe, deixou só metade do leite pra mim de novo, ó. Que triste, hein? É porque você geralmente não acorda tão cedo assim. Vocês geralmente sempre demoram pra acordar. Eu acordo mesmo com você, irmã. Que nada. Você sempre demora. Você sempre pega o negócio do leite cheio. Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Qual o nome desse aqui mesmo? Isso aqui? É leite. Não, é copo de leite, caixa de leite, sei lá qual o nome. Sim, é leite. Tá, então vamos lá. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui meu armário. Oh, será que meus amigos já chegaram? Eu vou indo lá, tá? Tchau. Tá, tchau. Oi. Oi, Emma. Tudo bem? Oi. Sim. Ai, ai, gente. Vem cá. Vamos conversar enquanto ainda não dá o horário da aula? Bora. Ah, acho que vai ser legal. Ai, ai. Ei, gente. Eu quero falar uma coisa pra vocês. O quê? O quê? Nesses últimos dias, o meu irmão, ele anda, sei lá, meio grosso. Olha, não queria falar nada não. Só que eu acho que é ciúmes. Ai, eu não sei. Ah, sei lá. Ele anda meio grosso comigo. Eu tenho um primo e eu sempre brigo com ele. Imagina se nós fôssemos irmãos, entendeu? Mas, tipo, sei lá. Ele... Quando eu pego alguma coisa, tipo, sei lá, um carregador emprestado, ele... Ele, tipo, fica grosso, entendeu? Tipo, ele fica falando, por que você pegou meu carregador, entendeu? Mais ou menos isso. Ah, ah... Mas deve ser normal, coisa de irmãos. Talvez ele esteja em uma crise pessoal, talvez... Olha, eu já acho completamente diferente da Alexa, que ela disse que a crise pessoal, pra mim, não é nada disso. Pra mim, ele tá com ciúmes da Emma, por causa que a Emma tira notas boas, é boa menina, é educada. Enquanto ele leva um monte de notificação pra casa e tira um monte de nota ruim. Bem, realmente, ele realmente tira muita nota ruim. E depois que... Depois dessa última prova que teve, há um mês atrás, a nossa mãe começou a pegar mais no pé dele pra... Pra ele começar a estudar e não jogar com os amigos dele e tals. E... Aí, tipo, ela deixou fazer tudo. E depois disso, ele anda muito grosso comigo. Ai, Emma, eu não sei, sabe? Então, eu acho que pode ser ciúmes. Ai, não sei. Ah, Scarlett, eu acho o contrário de você. Talvez seja normal, todo mundo fica com raiva. Inclusive, hoje vai ter prova, né, gente? Sim, vai sim. É, vai ter, vai ter prova de português. Eu e a Scarlett, a gente, como mora, amamos juntas. Nós estudamos juntas a noite inteira, ontem. Sim, eu também, eu estudei muito. Espero que meu irmão também tenha estudado. Vamos lá pra sala, então? Bora. Vamos, Scarlett. Pelo que eu sei agora, os serviços corrigem na hora. Então, a gente vai saber as notas já, já. Sim. Ai, ai, tô muito ansiosa pra essa prova. Também. Hum, hoje é prova de português. Como eu não sou muito bom em português, eu sou melhor em exatas. Mano, eu acho que eu vou pegar a prova da minha irmã. Eu vou fazer isso de propósito. Eu vou zerar a prova, não vou fazer absolutamente nada. Vou colocar a sua resposta errada. Só uns garranchos feio, feio, feio mesmo. Ai, eu vou pegar a prova da minha irmã quando ela for no banheiro e vou trocar. Mas só que é lógico, eu vou colocar o meu nome na prova dela e ela nem vai desconfiar. Ai, ai. Já terminei de fazer a minha prova. Eu vou deixar a minha prova aqui. Hum, faltou colocar o nome. Tá, eu vou indo no banheiro. Já volto. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ai, calma aí. Deixa eu vir aqui na prova da Emma. Nossa, tá tudo lindo. Ai, eu vou pegar essa prova aqui pra mim, velho. Ai, esquece, esquece. Tá muito lindo. O que você tava fazendo na mesa da Emma? Ah! Ai, que ela deixou... Eu prender o cabelo, entendeu? Ela deixou o prendedor de cabelo. Ai, eu vou entregar pra ela mais tarde, entendeu? Depois você devolve pra ela, tá bom? Tá, tá, tá. Tem certeza que era só o prendedor de cabelo mesmo? É, ele tava ali na mesa. Eu fui lá, peguei pra mim e depois eu devolvi pra ela. Sei, não, viu? Mas tudo bem. Eu acho que ele tá falando a verdade, Scarlett. Por que ele iria na mesa dela? Prontinho, terminei. Deixa eu voltar lá. Hum, aqui. Tá, deixa eu colocar aqui o meu nome. Prontinho. Vou entregar pra professora. Aqui. Pronto. Oh, já tem bastante prova. Vocês já terminaram, meninas? Sim, a gente terminou. A gente pode sair pro recreio, então. Sim, vamos nessa. Eu já tô ficando confusa. Você já terminou, André? Calma aí, calma aí. Que eu já tô terminando aqui. Nossa, pela primeira vez eu vejo que você escreveu tudo bonitinho. Claro, claro. É que eu melhoro a minha carigrafia ao decorrer do tempo, entendeu? Hum. Ah, nossa. Mas parece que a carigrafa é da Emma. Parece que o é da Emma. Ah, é que a gente escreve muito, muito no caderno do outro, entendeu? Ah, eu pratiquei muito. Peguei o caderno dela e fui copiar. Se falava que ela copiava, entendeu? Você deu o caderno pra ele? Pelo que eu lembre, não. Ué, mas você falou que eu poderia pegar o seu caderno e botar ele na carigrafia. Até a mãe deixou? Ué, eu nunca falei isso. Não, mas eu tinha conversado com a mãe e ela falou que deixou. Não, eu nunca falei nada. Você odeia estudar? Mas eu conversei com a mãe. Eu acho que você tá me lembrando, André. O Emma, o Emma, é cada hora uma versão. Ele falou primeiro que você tinha deixado pegar o caderno, aí daqui a pouco ele disse que a mãe... Ah, quer saber? Eu vou entregar logo minha prova. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não, eu acho que não vou logo. Eu tô começando a desconfiar, viu? Também, gente. Meio estranho isso, né? Eu já liguei os pontinhos. Eu já liguei os pontinhos. Eu já descobri o que aconteceu. Não, não deve ter acontecido nada, não. Vamos lá pra cima, vamos comer. Ah, se você acha isso, Emma, eu acho... Sei lá, acho que ele tá meio louco da cabeça mesmo. Talvez ele tenha melhorado, não sei. Eu já liguei os pontinhos, só que eu acho que ninguém quer me ouvir, então... Não, Miss Scarlet, às vezes acontece alguns casos pessoais mesmo. Todo mundo fica nervoso e tal. Sim, sim. E ele disse que ele só foi pegar um prendedor de cabelo da época. Prendedor de cabelo? Mas eu nem tinha prendedor de cabelo na minha mesa? Não tinha, por causa do cabelo da... Enfim, gente, vamos esperar agora, né? Que daqui a pouco pode sinal e a gente vai receber as provas. Gente, bateu o sinal. Vamos lá pegar as provas? Bora, bora, bora. Eu vou ter as notas pra ver a minha nota. Eu estudei a noite inteira com a Scarlet. Aqui e... Tá, vamos lá, gente. Peguei, peguei, peguei. Vamos ver as notas. Peguei a minha também. Também. E vamos ver, vamos ver. Quanto que vocês tiraram? Espera, eu vou deixar pra ver a minha depois. Ai, eu tirei 10. Ai, que bom, gente. Deixa eu ver quanto que eu tirei e... O quê? Eu tirei 0? Sério? Você tirou 0? Você nunca tirou 0? Eu nunca tirei 0? Por que que eu tirei 0? Nossa, mas você sempre foi a mais inteligente do grupo. Como você tirou 0? Não é possível, gente. Ué, a minha prova não tem nada. Tá tudo em branco. Não, eu sei que a Emma não entregaria uma prova em 0. Tem quase certeza que não. Cara, mas não lembra que a gente até estudou juntas anteontem? Sim, a gente estudou juntas. Não, eu nunca tirei 0, gente. Eu nunca deixei minha prova em branco. Meu Deus, e como será que a sua mãe vai ficar sabendo que você tirou 0, Emma? Meu Deus. Não, mas não é verdade. A Emma sempre foi a mais inteligente do grupo. Ei, André, deixa eu ver sua prova. Eu ainda não peguei minha prova. Vou deixar pra pegar só lá na saída. Eu pego aqui. Não, mas ainda não. Peguei. O quê? Você tirou 10? Mentira que eu tirei 10. Cara, o pai tá evoluído, família. É só cabo nas notas. Caba de qualidade. Não acredito, mas o André sempre foi o aluno menos esperto da turma. Ai, eu não acredito que eu tirei 0. Pega sua prova aqui, André. Muito obrigado. É melhor nem ter caso mesmo. Mas o André sempre foi o aluno menos esperto da turma. Ah, sei lá. Eu sei que eu escrevi, gente. Por que a minha prova tava em branco? Eu escrevi. Ai, Emma, eu sinto muito, mas eu acho que o jogo errou. Eu acho que... As coisas mudam, né, queridos? Tchau. Eu vou indo pra casa, gente. Tchau. Eu vou ter que me virar com a minha mãe. Gente, mas deixa eu só falar um negócio. Ai, Scarlet, não tem que falar com ela. Ela tá triste. Deixa ela sozinha um pouco. Vamos pra casa. Mas eu já sei que eu perdi a minha mãe. Não, Scarlet, vamos, vamos logo. Ai, ai, deixa eu chegar logo em casa. Minha mãe vai pedir a nossa da prova. Mãe, cheguei. Ai, que escuta. Oi, que bom que vocês chegaram. Como foi a escola hoje? Minha mãezinha, eu tirei uma notona. Olha aqui, ó. Uau, mas como você conseguiu tirar essa nota toda? Você tem que tirar zero? Ué, eu estudei, né, mãe? Mãe. Você tá meio estranho, hein? Mãe. Oi, minha filha. Eu fiz a minha prova inteirinha e quando eu fui... Eu falei que eu ia no banheiro e eu fiz a minha prova inteirinha. E quando eu voltei e fui entregar a prova, quando eu retirei ela, do nada tava uma nota zero. E tá tudo em branco. Olha aqui. Sendo que eu fiz a prova inteirinha e eu sei todas as respostas. Se soubesse, não tá em branco. Mas eu sei, ó. Deixa eu ver. Essa daqui na B é a A. Mas... Ué. Por que você não colocou a resposta? Eu coloquei, mãe. Ficou com preguiça, mãe. Eu não tô falando. Não, eu coloquei. Eu coloquei sim. Eu fiz a prova inteirinha. Eu sei todas as respostas. É, mas aceita que você não fez a prova. Se me pedir pra fazer, eu sei fazer tudo. Não, você não sabe fazer tudo. Eu fiz tudo sim, André. Eu coloquei tudo. Eu fiz a minha prova inteirinha. Mas quando eu voltei do banheiro, eu não tinha visto. Porque pra colocar o nome, é em página diferente. E só depois que eu fui ver que a minha prova tava toda em branca. Sendo que eu coloquei todas as respostas. Eu não sei o que ia acontecer, mas eu sei de uma coisa. E o André tava tudo em 10. Hã? Não. E eu não sei de nada nessa história. Pode procurar pros dois. Por quê? Eu não posso tirar uma nota boa que vocês já vêm me acusando. Ah, não. Não quero mais com vocês, não. Tchau. Eu nem sei onde ligar a escrava da minha casa. Tchau. Ô mãe, você falou com o André que eu poderia pegar os cadernos? Que ele poderia pegar meus cadernos pra treinar caligrafia? Eu? Eu não falei nada não, minha filha. Inclusive eu sabia que ele tinha pegado. Porque quando a gente tava lá na sala, quando eu voltei, que a gente tava indo pro recreio, ele, a gente, e minhas amigas, a gente viu a prova. E pega aí a prova, olha. Vê aí. A caligrafia tá bem igual a minha. Tá tipo igualzinho. E as respostas estão todas certas. Eu coloquei exatamente assim na minha prova. E ele falou que pegou meus cadernos. Pra treinar caligrafia. Bom, eu não autorizei ele pegar seus cadernos pra poder treinar caligrafia. Nem eu. Até porque seu irmão nunca me pediu, né? Ele não gosta de estudar. Ao contrário de você que ama estudar, né? Tá meio estranha essa história, mas tudo bem. Eu deixo passar hoje, tá bom, minha filha? Não tem problema. Tá bom, mãe. Tchau. Eu vou estudar, então. Tchau. Até daqui a pouco, tá bom? Até. Alexa, Alexa, Alexa. Eu preciso mandar uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp. Eu tive uma brilhante ideia. Aí ainda bem que deu certo. É uma de dois esquemas, né, pai? Ai, meu Deus do céu. Rapaz, acho que se eu continuar assim, eu vou tirar notão com aquela truque daquela ema. Quer saber? Eu tinha uma ideia, mãe. Ó, eu vou pegar esse suco aqui. Eu vou falar que foi a ema que suja o meu quarto todinho. Calma aí. Isso, joga aqui. Joga aqui. Isso, joga mais pra cá. Joga mais pra cá. Joga aqui nas minhas roupas. Joga aqui. Joga aqui nessa planta. Que agora a planta vai fazer fotossíntese com o Gatorade. Ai, joga em cada lugar. Joga aqui até no banheiro. Aqui no vaso. Isso. Nossa, o vaso chega e ficou podre, ó. Mais podre do que eu. Mas eu acho que isso já é o suficiente. Agora eu vou botar a culpa toda na ema. 3, 2, 1, e... Mãe! Ei, mãe! Mãe, mãe! Oi, oi, oi! O que foi? Mãe, eu acho que a ema não tá bem, não. Esses últimos dias, mãe. Mãe, ela zerou uma prova que é quase impossível isso acontecer. E ela tacou suco no meu quarto, mãe. Você não acredita nisso? É o quê? É, vem aqui. Por que você fez isso? É aqui. Olha, olha aqui, ó. Você pode ver que tá cheio de Gatorade aqui, tá vendo? Ó o tanto. Meu Deus do céu! Ema, por que que você fez isso? Que? Fiz o quê, mãe? O que que você tá falando? Ema, você molhou o quarto do seu irmão. Quê? Meu Deus, o que aconteceu? Por que que tá cheio de Gatorade? Eu que te pergunto, por que que você molhou o quarto do seu irmão? Eu não molhei não, mãe. Eu nunca fiz isso. Eu não molhei. Que provas que você tem de que eu fiz isso? Ah, tá. Eu tava aqui, eu tava aqui, deitado. Eu tava aqui dormindo. Mas você tava lá no meu quarto. Não. Ah. Eu tava estudando. Olha aqui o meu livro. Eu tava fazendo tudo. Não, não, não. Não adianta você jogar Gatorade, não sei lá o que que você jogou aqui, no quarto de seu irmão, pra se vingar das suas notas, né, filha? Mas eu não joguei isso. Mãe, eu não fiz isso. Por que que você fez isso, então? Eu não fiz isso. Eu não sei, mas eu não fiz isso. Eu sei, eu não fiz isso. André, foi você que fez isso? Não. Foi a Ema. Eu não fiz. Ema. Era de castigo. Mas eu não fiz nada. Pois, ó. Isso não pode, minha filha. Eu sei que você tirou nota baixa, né? Eu sei que não pode, mãe. Eu não fiz isso. E eu não sei por que que eu tirei nota baixa, sendo que tava tudo certo. Olha, de castigo você vai limpar o quarto do seu irmão, que você sujou. E você vai estudar mais, André. Tá bom. Foi você que fez isso, né, André? Chega de brigas. Como que meu irmão teve coragem de fazer isso? Eu sei que foi ele. Foi você que fez isso, né? Eu? Não. Eu não sei o que aconteceu aqui. Só sei que tá com jeito de grito ele. Vai limpar aí, trouxa. Eu tenho... Pera. Sem reclamar, senão eu falo pra mãe que você... Se não, eu falo pra mãe que você tá com ódio de mim. E tu sabe que a mãe não gosta de raiva aqui em casa. Foi você que molhou todo o quarto, não foi? Ah, eu acho que sim. Ainda bem que a mãe acredita só em mim. Vai, agora fica limpando aí, vai. Enquanto eu vou ali embaixo, já volto, viu? Ah, ele limpa tudinho, viu, queridinha? Pera. Então, se juntar os pontos... Quer dizer que foi ele que trocou a minha prova. Por isso que eu tirei zero. Ah, eu não queria... Deixa eu mandar aqui a minha mensagem no WhatsApp aqui no nosso grupo. Vou mandar aqui... Oi, gente. A gente precisa se reunir lá na escola. Eu tenho uma coisa super importante pra poder falar pra vocês. Pronto, mandei. Agora vai ter só a Emma. Deixa eu ver aqui. Que isso? Uma mensagem? Ué, ela quer que a gente vá lá na escola? Vou perguntar pra minha mãe se eu posso ir. Mãe, mãe. Mãe. Então, a minha amiga quer que a gente... Quer falar uma coisa pra gente. Ela falou que precisa ser. Tá aqui, olha, no WhatsApp. Eu posso ir? Não, minha filha. Você tá descartigado. Ou você esqueceu do que você fez hoje de manhã. Mas eu não fiz nada, mãe. E sim, minha filha. Quem foi que fez aquilo lá em cima no quarto do seu irmão? Foi o André. Eu tenho certeza. Não fui eu, não. Você que tá falando mentira aí. Ó, sem brigas. Querendo mais, o seu irmão tirou um 10. Você tirou um 0. Você tem que estudar mais pra sua prova. Você tirou um 0. Você nunca faz isso, minha filha. Que exemplo é esse? Mas mãe, eu não tirei o 0. Eu tenho certeza que eu tirei 10. Eu nunca deixaria uma prova em branco. Você sabe muito bem disso. Você tá me respondendo? Vai pro seu quarto agora, Emma. Tá descartigo por um mês. Por tudo que você fez até agora. E sem resmungos. Mãe, se eu fosse você, você ia ficar lá dentro do quarto. André, eu não preciso das suas opiniões. Fica quietinho, tá, meu filho? Não, eu não te dou nada de opinião. Eu tô te dando a sugestão. É diferente, mamãe. Eu não acredito que esse André teve coragem de fazer isso. Por que ele fez isso? Bem que a minha amiga falou que... Bem que eu achei que ele tava meio estranho mesmo comigo. Eu vou deitar aqui. Eu não tenho aula. Ô, Alexa. Cadê você? Deixa eu mandar aqui que a minha mãe não me deixa eu sair. Então, gente. É o seguinte. Eu hoje não vou conseguir porque a minha mãe me botou de castigo. Amanhã eu conto tudo o que aconteceu na escola pra vocês. Tchau. Tudo bem, mas você lembra que a gente tem aquele trabalho em grupo que vale nota? Ah, verdade. Vou ter que falar pra minha mãe. A gente vai pra sua casa em alguns minutos, tá bom? Tá bom. Vou falar pra minha mãe. Mãe. Oi, minha filha. Tem um trabalho em dupla que a gente vai ter que fazer e vai ganhar... E vai ganhar 10. E as minhas amigas vão vir aqui em casa que o professor mandou. Tá aqui o trabalho que ele tinha passado. Ah, se for assim, tudo bem. Se elas forem vir aqui em casa, tudo bem. Você não pode sair daqui de casa. Porque você tá de castigo. Tá bom. Tá. Vou tirar um 10 nesse trabalho, tá, minha filha? Tá. Ó, elas chegaram. Oi. Oi, menina. Tudo bem? Oi, é tudo sim. Dona Amanda, eu e a Scarlet, a gente tava vindo aqui pra fazer com a sua filha um trabalho de recuperação que a gente se ofereceu pra ajudar ela. 10. Ah, sim. Muito obrigada, Alex. Ela tá precisando bastante, inclusive. Ah, tudo bem. A Scarlet, ela já tá vindo. Ah, tá, tá, ok. Eu vou ficar esperando aqui. Quando ela chegar, eu chamo vocês. Ó, acho que ela já chegou aqui. Ah, ela chegou. Oi, tudo bem? Tudo. Então, pode subir lá em cima, então, que daqui a pouco eu levo um lanchinho pra vocês. A gente trouxe os materiais pra gente mudar e tirar 10 do trabalho. Sentem aqui. Você vai tirar? Eu preciso falar uma coisa com vocês. Gente, é o seguinte. Oi. Eu tô fazendo... A minha mãe me deixou de castigo. Não foi nem por ele tirar um do zero, mas porque o meu irmão molhou o quarto todinho dele de Gatorade e jogou a culpa em mim, sendo que eu tava no meu computador estudando. Sério? Fez isso com você? E minha mãe me deixou de castigo por causa disso. E agora ela deve me odiar. Meu Deus do céu, mãe. Tô. Olha, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar nesse trabalho de recuperação. Realmente. Porque o pior não é o Gatorade, não. O pior é a recuperação que tá vindo aí. Pois é, você vai ser reprovada se você não passar nesse trabalho. É, eu preciso tirar um 10. Apesar que tá tudo bem fácil. Sim, tá tudo bem facinho. E eu até fiz umas anotações aqui pra você. Tá bom, valeu, Alexa. É, pois é. Feliza. Ah, tá. Eu vou deixar aqui então meu trabalho, tá gente? Eu vou indo no banheiro. Já volto. Tá bom. Ah, eu vou beber uma água. Ah, eu vou com a Scarlet. Ah, então tá. Vamos, Scarlet. O banheiro fica aqui em cima mesmo. Ok. Ah, já que aquelas trechos estão ali embaixo. Eu agora vou aproveitar e vou molhar um bocado o trabalho da minha irmã. Ah, eu acho que ela deve estar fazendo aqui o trabalho dela. Ah, aproveitando que minha mãe deixou só um pouquinho de leite pra mim. Enquanto deixou tudo para a Emma. Eu vou usar esse leite. Ai, ai, já terminei. Deixa eu agora voltar. Ah, ele voltou. Ei, gente, vem cá. Terminei já. Ah, sim, sim. Eu e a Scarlet estavam bebendo. Vem, Scarlet. Ai, ai. Ai. Ah! O nosso trabalho tá esvapando. Tá. O meu... O meu... O meu... Tra... Trabalho. Tá com leite em cima. Eu não tenho certeza de ceminhas pra nada. Meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Tinha mais de 60 linhas aqui. Como que a gente vai refazer tudo? Não dá pra... Olha, eu tô na minha cama. Tô no meu trabalho. Meu Deus, eu tô no meu trabalho. Eu vou falar pra minha mãe. Mãe, mãe. Oi, minha filha. O meu trabalho. O que é isso? O meu trabalho, mãe. Quando eu voltei, tava todo molhado. Minha cama tava toda molhada. Tinha mais de 60 linhas aqui. Como assim? Como é que ele molhou do nada? Eu não sei. Você tava no banheiro? Sim, eu tava no banheiro. Quando eu voltei, tava todo molhado. Isso tá muito estranho, não? Peraí, cadê o André? Ele tava lá no quarto quando eu voltei. Ele tava deitado em cima da cama dele. Não dá pra refazer esse trabalho, dona Amanda. A gente teve muito trabalho pra fazer. Demorou demais. Ai, eu vou até conversar com a diretora de vocês, tá bom? Deixa eu ver o que o André tá aprontando no seu quarto. Que eu não tinha nada que ele tá fazendo aqui. O André, que coisa é essa? O que você tá fazendo aqui no quarto? Ei, que barulho é esse? Eu não acredito. É isso. Ô, André. Oi, mãe. Não vai ficar tudo bem. Por que que é aquilo no quarto da sua irmã? Por que que você molhou o trabalho do seu irmão? Primeiramente, primeiramente, não fui eu. O segundo, ó. Segundo, eu estava lendo aqui meu livro. Sua curiosidade do você saber, entendeu? E pode ter sido uma dessas amiguinhas aí. Ela falou, ai, amiguinhas. Ela tava lá embaixo. Não, não, não. Não foi ela. Sabe por que que não é ela? Ah, por que não é ela? E as duas estavam bebendo água. As duas estavam comigo lá embaixo bebendo água. E a sua irmã acabou de falar que tava no banheiro. Ué, você... Sendo que as duas amigas, elas estavam vendo que ela... Viu que ela foi no banheiro. Então, a muita pessoa que tava com a gente era você. Ué, você não tinha... Ué, você não tinha levado um lanchinho pra elas? Amanda, desculpa interromper. Só que, tipo, desde o começo de quando ela tirou zero, eu já tava desconfiando que era o André que tava prejudicando a Ema. Então, eu fui na escola, eu vi as filmagens da câmera e salvei no meu celular. Olha aqui o que aparece nas câmeras, se você olhar aqui no meu celular. Aparece exatamente o momento em que ele pega a prova dela e troca como se a prova dela fosse a dele. E troca a prova dela por uma prova em branco. Olha aqui, ó. Exatamente aqui nesse momento, ó. Ele troca as duas provas pra poder incriminar ela, dizendo que ela tirou zero. E aí, Carla, você tem acesso às câmeras da escola, porque ela era a presidente do Conselho Estudantil. Ei, cadê o André? Ele até saiu daqui. Ô, André, vem aqui. Olha aqui, ó. Tudo trocado. Ema, minha filha, me desculpa por tudo que eu disse pra você naquela hora. Eu não tava sabendo em quem confiar. Agora, cadê o André? Ele merece minhas palmadas, viu? Cadê ele? Ô, André, pede que eu fosse a irmã agora. Eu tô muito brava com você. Não foi essa a educação que eu te dei. Ah, Carla, a gente descobriu tudo. Ela tem acesso às câmeras. Eu vou falar uma coisa, vem aqui. Me acompanha, vem. Ah, o que você tem pra explicar agora? Pode vir, primeiramente. Ele morre sem fé de ela. Não. Pode, a Ema sempre tirou sempre 10, 10, 10. Ela era sempre a mais inteligente do grupo. Então, você sempre tirou 10. O negócio é o seguinte, vem aqui na escola junto comigo, vem. Vem. André, eu não vou em lugar nenhum. Vem. Eu tô aqui. Tá bom. Então, você vai ficar sem meus argumentos. Se eu fosse você... Se eu fosse você... Seus argumentos são todos mentirosos. Sua palavra não vale nada, André. Nenhum centavo. Eu vi a câmera que ela... Não vale nada de uma câmera. De uma imagem de câmera. Olha só, eu tô te rindo. Olha só, eu te mostro. Deixa eu falar. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Podem rodar a escola todinha aí. Vocês vão encontrar outras pessoas além da gente? Não. Simplesmente, eu sempre estou sozinho desde o começo. Por exemplo, tá? A Ema tem várias amigas. Tem a Alexa e a Scarlet. Eu tenho o quê? Eu não tenho ninguém. Nem minha própria mãe me apoia. A prova disso... Não, deixa eu falar. Você, pela manhã, você só deixou metade do office pra mim. Enquanto você deixou um pedacinho inteiro pra Ema. Eu não tô mentindo. E pior que eu não tô fazendo isso porque nem é drama. E você botou metade do leite. Aquele pouco ou metade que estava aí derrubado em cima da cama da Ema. Foi você que me deu. Isso não é metade. Isso é só dois gramas de leite, basicamente. Mas, meu filho, a gente não tava com muitas coisas de casa. Eu falei que eu ia no mercado depois. Eu não gosto mais de você e nem mais da Ema. Eu amo vocês igualmente. Não. Não tem, porque você tem inveja do seu irmão, meu filho. Não, eu não tenho inveja. Ó, por exemplo, a Ema. A Ema tem várias amigas que podem ajudar elas. Eu tenho o quê? Eu não tenho ninguém. Você não faz amizade? Ajuda na escola. Quieta, Ema. Tô conversando com minha mãe. Então, ó. Você pode perceber que ela tem várias amigas. Eu tenho o quê? Eu não tenho ninguém. Eu só fico no celular o dia inteiro. Por quê? Nem meus amigos... Nada, nem tem amigos. Aqui, ó. Você pode rodar a escola todinha. Ou você pode encontrar outra pessoa. Você não vai encontrar ninguém. N-I-N-G-U-E-M. Ninguém. Aqui. Além de nós cinco. Mas por que você fez isso com a prova da sua irmã? Por que você se fingiu esse tempo todo? Você fez aquela bagunça toda e ainda colocou sua irmã no meio disso. Primeiro. Por que você não falou a verdade? Inveja. Não, não é inveja. Primeiro, vocês sempre me criticam. Se vocês quisessem realmente o meu melhor, vocês me apoiariam. Simplesmente o negócio é o seguinte. Vocês simplesmente me apoiariam a incentivar a tirar notas boas. Você só reclama, reclama, reclama. E não faz nada. Isso só acaba com o nosso psicológico. Não é à toa que minha irmã tá chorando. Quase esgoelando lá em casa. Já eu que sou um pouco mais maduro, eu consegui controlar a situação de boa. E quanto isso, tem as amigas da minha irmã, que são excelentes pessoas pra ela. Por isso que ela tinha notas boas, porque... Ah, eu tô com dúvida nisso. Ah, vou recorrer às minhas amigas. Eu não tenho recorrer nem... A quem? Ninguém. E eu fiz aquilo porque eu queria atenção, viu? Olha aqui, André, eu nunca pedi ajuda pra elas. Geralmente, em questão de prova, quando você tirava nota ruim e a mamãe brigava com você, eu sempre falava pra você estudar pra você tirar uma nota boa e ter um futuro bom. E eu sempre estudei. Diferente de você, você nunca estudou. E você não faz amizade porque você não quer. E a escola tá vazia porque agora não é horário de aula. A gente só estudar junto por causa de amizade. A gente não precisa ficar estudando com a ajuda uma da outra. Sim, eu consigo muito bem. Tava muito facinho. Eu consigo muito bem tirar 10 naquilo. Você sabe disso. Eu não tenho tempo de pedir ajuda. Se você quisesse ajuda, era só você pedir pra sua irmã. Então, pra mim, a gente ia tirar a sua dúvida. Não precisava de você fazer isso tudo com a sua irmã. Eu não vou falar mais nada. Isso é perda de tempo. Se vocês quiserem realmente conversar comigo, vocês vão me contar lá em casa. Tchau. E agora, mãe? E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei, minha filha. O que é o Skype? Como eu sou presidente daqui da escola, da sala, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com o diretor que é pra poder ambos refazerem a prova. Tanto a Emma quanto o André. Porém, dessa vez, eu vou pedir pro diretor pra poder colocar um monitor vendo a prova. No caso, como eu sou a assistente da Scarlett, do Conselho Estudantil, eu vou ser a monitor. Eu não importa. Então... Muito obrigada, meninas. E aí, eles vão refazer a prova pra poder ser justo. Ele vai zerar a prova pra poder ele aprender a não pegar a prova dos outros. Eu tenho quase certeza que ele vai zerar mesmo. E da mesma forma, se ele não zerar, a Emma vai tirar uma nota melhor. Então, eu vou falar com o diretor. E sobre o André e essas coisas, tentem dar um pouquinho mais de atenção pra ele. Porque também olhando por esse lado, coitado, ele pode estar se sentindo excluído. E realmente, ele não tem nenhum amigo. Enfim, vamos lá falar com o diretor agora sobre eles refazerem a prova. Tá bom. Muito obrigada, Scarlett. Muito obrigada, meninas. Bom, filha. Você ajuda o seu irmão, às vezes, a fazer as questões da prova, a tirar algumas dúvidas dele? Porque ele tem muita dúvida. Ele é diferente de você, ele não gosta nem um pouco de estudar. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Tudo bem, mãe. Eu vou fazer o meu melhor pra ajudar o André. Obrigada, viu, minha filha? Bem, então, eu acho que a prova vai ficando pra amanhã. É, com certeza. Mas, então... Emma, Emma, Emma. Oi. Eu e a Scarlett, a gente conseguiu. Ele vai deixar vocês refazerem, só que com uma prova diferente. Ok. E vai ficar pra quando? Ah, eu acho que amanhã. Amanhã? Então, ok. Eu vou ajudar o André a estudar. E amanhã a gente faz a prova, então. Ajuda ele. Se precisar de ajuda, a gente tá aqui pra te ajudar. Exato. Pra poder se sentir menos excluído. O diretor é muito malzinho. Ele deixa tudo. Graças a Deus. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, gente. Vou ajudar ele, então. Muito bem. Ei, mãe. A gente já fez a prova. Oi, minha filha. Ai, que bom. Deixa eu ver. Qual é a nota que vocês tiraram, hein? Eu tirei 10. E como eu ajudei meu irmão, ele tirou 9. Ai, que coisa boa, minha filha. Cadê seu irmão, mãe? Tá ali atrás. E aí? Oi, Scarlet. Tudo bem? Ele tá ali atrás, mãe. Tudo. Como é que tá? Oi. 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 Ah, uma coisa que eu queria pedir é desculpa. Sabe por quê? Hum. Eu não tenho enchido mais o saco de vocês, viu? É o que se eu quisesse ter feito uma coisa muito pior, por exemplo, ter tacado fogo na casa, ter enchido a banheira da... Daí a gente expulsava. Quebrar o cano da... Quebrar a torneira da Ema, deixar a churrando lá, aí não dá... Não. Aí não dá a casa toda, poderia ter deixado a churrasqueira ligada, tem que mandar carne. André, se você não tivesse isso, eu ia te botar pra rua, meu filho, porque você não ia arrumar a casa não, né? Eu falei... Calma, eu peguei leve, próxima vez eu pego mais pesado, mão mais. Não. Quer uma maçã, mãe? Mas se você fizer isso... Não, não, muito obrigada. Já assistiu. Não, mãe, pega a maçã, vai. A senhora tá em choque. É, André, se você fizer isso, a nossa mãe vai te expulsar pra fora de casa, você sabe disso, você vai morar na rua. É. Mas agora a gente promete que vai te dar mais atenção também. Eu te levo tudo, viu, querida? E eu vou... Não tem como, meu filho. E também a gente vai... Se o André é grande, pode fazer parte do grupo. Sim, e também eu prometo que vou te ajudar com as lições pra você tirar a nota boa e ter um futuro bom, irmão. Não, eu quero ser jogador de Free Fire, jogar os campeonatos da Laude. Mas vocês já estão sabendo da maior? Ema tirou 10 e André tirou 9. Uhul! Uhul! Que legal! Aê! Obrigada por lembrar, Scarlet. Eu achei fácil. Obrigada por lembrar.